O tempo passa e atravessa as avenidas O fruto cresce e pesa em verga o velho pé O vento forte quebra as telhas e vidraças E o livro sábio deixa em branco o que não é Pode não ser essa mulher o que te falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravata o que sufoca Ou essa falta de dinheiro que é fatal Vê como o fogo brando funde um ferro duro Vê como asfalto é teu jardim se você crer E o sol nascente avermelhando o céu escuro Chamando os homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livre sobre os muros E ensine o sonho a quem não pode amar sem dor E que o passado abra os presentes pro futuro Que não dormiu e preparou O amanheceu, o amanheceu, o amanheceu O amanheceu, o amanheceu, o amanheceu Amém.